Depois a gente entra nas histórias boas. Não, vamos entrar. Tô um pouco inibido ainda. Não, já vamos começar. Já estamos falando de underground, já vamos começar ali. Vamos caçar esse CRM aí. Esse CRM tá muito calminho aí. Tá brilhando muito aí. Não, mas lembrava que assim, coisas do passado, histórias, experiências. Mas deixa eu te contar então. Eu lembro que, cara, a primeira vez, né? É bom eu falar por quê. Isso aqui é conscientização mesmo, tá? Claro, claro. Eu tô aqui hoje falando sobre isso. Por quê? Porque eu vejo que tem a necessidade de a gente aproximar, de fazer os profissionais, os especialistas entenderem o que alguém tá se submetendo ali ao uso, pode sofrer. Essa é a ideia. E eu errei muito, eu fiz muita merda. E eu não tenho vergonha de falar isso. Foi com isso que eu aprendi. E assim, cara, eu já sofri com muita acne, com ginecomastia, com tudo que você imaginar, no pior grau possível de todos. E eu não tinha pra quem a gente correr. E essa que é a ideia, igual eu falei. Hoje eu ainda vejo muito isso, cara. Às vezes você tem algum problema, alguma coisa, você vai correr pra quem? Você pisa lá na sala do colega, às vezes ele não tem esse approach, né? E essa é a ideia que eu tento puxar aqui, pra gente conseguir esse approach de uma forma melhor. Meio que desse jeito, assim. Mas você tá falando dessa época do apelido do Hugo, né? Isso, galera. Você quer chegar nesse apelido, né? Já foi explanado, então vou re-explanar aqui, porque o Hugo já falou que o apelido do André na época era Andrezinho Suicida. Suicida? Suicida. Porque você era a protocobaia. Cara... Você era modo bebezinho. A gente era modo bebezinho. Era modo bebezão. Era complicado, assim. Duvido, duvido. Não tinha nem... Não tinha nem a... Acho que material... Arsenal pra isso. Arsenal bélico pra isso. Pior que tinha. Não, mas o que que acontece, velho? A gente usava muito a expressão que chamava lab rat, né? Rato de laboratório. É uma expressão horrível, mas o que que acontece? A gente não tinha conhecimento, nem qual fonte que a gente tinha. Hoje a gente tem livro, tem tudo pra entender como que funciona, o que que acontece, como repercute ou não, né? Mas naquela época a gente não tinha. Então, assim, era muito na base do que... O que acontece, o que não acontece. No teste. E até hoje, né? E é exatamente, mas... Tem teste de quanto que que acontece com o cara tomar 3 gramas de... Não tem. É por isso que eu falo, cara. A gente tem um limite do que a gente entende do ponto de vista... Até que eu coloco aqui nesse volume 2. De efeito. Entendeu? É diverso. Porque a gente tem que entender o que que acontece, né? Pra dar esse suporte. Mas tem um limite isso. Porque, assim, o que eu tento trazer é o seguinte. Hormônios, todos. Esteróides são qualquer tipo de hormônio. Um corticosteroide é um hormônio. O estrogênio é um hormônio. Uma progesterona é um hormônio. E a testosterona é um hormônio. Os derivados dela, beleza. São hormônios também. Mas a gente fez eles pro motivo. A medicação, não é? A medicação. Então, igual o opioide, que foi feito pra dor. Medicação pra analgesia. Tem gente que acaba usando pra dar um barato. É diferente. Então, o que que acontece? A gente tem estudos até um certo ponto. Mas quando a gente fala de X dose pra cima, tem coisas que vão muito além. A gente tava falando ali, né? De estanozolol mais cedo. Cara, eu estudo com estanozolol pra clínica 2 a 4 miligramas por dia. A gente usa 100, 200. A gente tá falando aí de 50 vezes mais do que dose clínica, né? Então, assim, não tem como saber o que acontece. A gente tá falando aí de 50 vezes mais do que acontece.